Vamos conferir agora a agenda dos candidatos ao governo para este sábado. A noite reúne com militantes na sede do partido. José Melo, do PROS, visita neste sábado os municípios de Uarini, Alvarães e Coari. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã faz caminhada no Parque 10 e à tarde viaja para Tapauá. Navarro, do PCdoB, à tarde apresenta propostas de campanha para moradores do Nova Cidade. Mais de 2 mil homens vão trabalhar na segurança pública no domingo de eleição aqui na capital. A lei seca está marcada para começar no dia 4 de outubro. O plano de segurança foi apresentado hoje. Na capital, 2 mil e 500 homens vão trabalhar para manter a ordem. No interior, são cerca de mil. Alguns municípios já estão recebendo policiamento e ao longo dessa semana, até a chegada da eleição já vão estar todos os municípios reforçados com policiamento. A Secretaria de Segurança Pública assinou hoje um documento que torna as eleições um grande evento. Isso é necessário para que o trabalho seja feito em parceria e dentro da lei. Esta integração dos órgãos facilita o atendimento a todas as demandas que surgirem, cada um na sua esfera, no seu papel constitucional. O documento que estabelece a lei seca também foi assinado hoje. Ela começa a valer às 10 horas da noite do dia 4 de outubro. Nessas eleições, diretamente, nós temos 34 mil pessoas envolvidas. E essa parceria também com essa Secretaria de Grandes Eventos, que para nós é um suporte extremamente importante. Na verdade, acredito que não tem um evento maior dentro do Estado do que as eleições. As informações do monitoramento serão concentradas no Centro Integrado de Comando e Controle, no Aleixo. As equipes também vão usar as unidades móveis de observação e segurança. Falando no TRE, o órgão definiu, na noite desta quinta-feira, o auditório da Newton Lins como o local que vai receber os presos por crimes eleitorais no dia 5 de outubro. Todas as pessoas detidas vão ter os casos analisados pelos juízes eleitorais, que estarão de plantão. Antes, o centro de detenção funcionava na Arena Amadeu Teixeira. Ainda no assunto eleições, também na noite de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para mais sete municípios. Manicoré, Tapauá, Maués, Benjamin Constant, Borba, Atalaia do Norte e Parintins. Agora já são 28 cidades que vão ter reforço na segurança durante as eleições. Um agente de trânsito ficou ferido depois de ser atingido por uma placa de propaganda política. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Olá, Amaral. Foi isso mesmo. Um agente de trânsito que trabalhava na rotatória do Eldorado foi atingido na cabeça por uma placa de propaganda política. Ela voou e acabou batendo a cabeça dele. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas como não foi nada muito grave, acabou liberado em seguida. Essa semana, a fiscalização para combater a propaganda irregular nas ruas deve ser intensificada. Foi o que disse o juiz da propaganda, Henrique Veiga. É dia o turno, não para. Nós agora mesmo estamos com a equipe na rua, porque nessa reta final os ânimos ficam mais acirrados e os candidatos estão vendo que o tempo está esgotando para ele formar o convencimento dos eleitores. E aí, por conta disso, também ocorre um número maior de infrações. Pois é, Amaral. E só ontem foram apreendidas quase 600 placas irregulares. Em uma gráfica, elas ainda não estavam nas ruas, mas a coligação deve ser responsabilizada. Marquilson Pereira, para o Jornal em Tempo. Veja daqui a pouco. A área verde, que serve de corredor ecológico para sauins de coleira, é incendiada na Avenida das Torres e ainda ao ar livre ou em academias. Aumenta o número de pessoas que têm na prática de exercícios uma forma de cuidar melhor do corpo. Aumenta o número de pessoas que têm na prática de exercícios uma forma de cuidar melhor do corpo. Aumenta o número de pessoas que têm na prática decemia pode serので a través aos homens. Aumenta o número de pessoas que têm na prática de exercícios uma forma de cuidar melhor do quem está funcionando.